Galera, urgência máxima, máxima do máximo, do máximo, do máximo pra vocês, cara. Placa de vídeo que roda tudo, custo-benefício incrível, absurdo, diretamente do Brasil, sem chance de ser taxado. E sabe de onde? Sabe de onde? Sabe de onde? Sabe de onde? Do AliExpress, galerinha. É o começo da revolução. O que será que vem por aí? Se liga nesse vídeo que é muito legal, cara. Você pode economizar bastante na montagem do seu PC Game hoje, agora. Vem comigo! Fala, galera! Renan Guimarães e Guimarães e Guimarães, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. No vídeo de hoje, então, a gente vai conferir uma placa de vídeo que roda tudo sensacional. Sensacional! Com um preço sensacional, que tá vindo já direto do Brasil. Ou seja, a gente pode deduzir que a gente não vai ser taxado nessa compra. Se liga aqui comigo na tela aqui agora com vocês. Galera, a placa de vídeo que estou falando é exatamente ela. Sim, exatamente ela. RX 580, 8 GB da Veneda. Rapaziada, sensacional demais. Sensacional demais. E olha só, eu mandei o anúncio lá no nosso grupo de ofertas ontem à noite. Ontem à noite que isso aqui aconteceu, né? Coisa relâmpago, quando acontece na hora. A gente manda nos grupos de ofertas, mano. Então, na boa, se você não... Se você tá vendo esse vídeo, né? Tá sabendo dessa oferta agora, é porque você não tá no nosso grupo de ofertas. Então, cara, considere entrar no nosso grupo de ofertas. É sério, mano. Lá é o melhor lugar pra você ter promoção diariamente e conseguir economizar, aproveitar. Sempre é o máximo na hora que as ofertas acontecem, mano. Então tá aí, ó. O pessoal que tá lá no grupo já aproveitou. Por que você tá dando mole e não tá lá aproveitando também? O link tá aqui na descrição, cara. Participe lá do grupo de ofertas que a gente tem aqui, tá? O link você vai cair aqui nessa nossa página aqui, que é a nossa plataforma de ofertas online, né? Que você pode acessar de qualquer lugar do mundo a partir da internet, né? Não precisa instalar nada. Esse é o nosso site. É um site, né? A nossa plataforma de ofertas. Galerinha, aqui você vai ter o acesso aos nossos grupos de ofertas. Você pode escolher ser no Telegram, ser no WhatsApp, ser no Discord, tá? Você tem três opções aí. A melhor que te agradar, a melhor que for pra você, a melhor conveniente pra você. Eu indico mais o Telegram. Então, participe, tá? A mesma oferta que eu mandei no Telegram, mandei no WhatsApp, mandei no Discord, porque todo mundo tem que aproveitar as ofertas ao mesmo tempo. E claro, selecionei aqui, né? Tão três plataformas aí, quatro, se você contar a nossa plataforma online aqui, pra você aproveitar. E só fazendo a menção aqui, a gente tem também um grupo de ofertas gerais. Participe lá também, que é a oferta de tudo. Ah, rodo pra você. Então, galerinha, eu tenho dois anúncios pra mostrar aqui. Então, são os dois primeiros anúncios que a gente tem de placa de vídeo, tá? De marcas, de lojas lá do AliExpress mesmo, do AliExpress, né? Que a gente já conhece, como aqui, por exemplo, a Veneda, tá? Loja da Veneda, super conhecida, a gente já trouxe ofertas aqui da Veneda, aqui no canal e tudo mais, né, cara? Então, tá aí, tá? A RX 580 da própria Veneda sendo vendida. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aí. Rapaziada, deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver melhor. Olha isso aqui, cara. Que loucura, mano. Que doideira, rapaziada. Que doideira. Olha só. Frete entrega em dez dias, em até dez dias, do Brasil, via Correios. Sabe o que significa, galerinha? Você tem a opção até de pegar o frete da China. Óbvio que você não vai fazer isso. Olha aqui, ó. Frete do Brasil. Aqui tá escrito água boa, porque é a cidade aleatória que eu coloquei aqui, brasileira, né? Só pra gente ver aqui a questão do frete. Mas, via Correios, galera. Então, aqui, ó. Não é nem via AliExpress Standard Chip. Então, realmente, o produto já está aqui dentro do Brasil pra gente aproveitar ao máximo, aí, cara. É sensacional demais. Então, a estimativa aqui é de entrega em até dez de maio, que, claro, do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, em dez dias, provavelmente, dependendo da cidade que você mora, vai chegar até antes disso, porque a entrega é em até dez dias. Ou seja, o produto já tá aqui no Brasil. Basta lá eles postarem e chegar aqui pra gente, cara. É um estoque brasileiro, tá? Cara, sensacional demais. É muito legal, muito legal. Além disso, ó. Essa oferta aqui tem um cupom já do próprio vendedor, tá? Então, essa RX 580 sai pra gente 410 reais. Claro que aqui a gente tá falando de uma oferta com cupom de novo usuário, né? Uma compra de novo usuário. Caso você não seja um novo usuário, eu até postei aqui também no nosso querido grupo de ofertas, tá? Vai sair a 427 reais com o mesmo cupom de desconto do vendedor. Então, sai num preço muito bom também, mesmo que você não tenha conta de novo usuário aí. Toca aí, cara. Vasculhando. Vasculhamos pra caramba, né? E achamos mais um anúncio bacana, assim, sensacional demais, rapaziada. É, né? A mesma placa de vídeo, a mesma coisa, só que é outra loja da Veneda. É outra loja aqui da Veneda, tá? É a Veneda História. É outra loja da Veneda, mas é a mesma coisa, vende os mesmos produtos da Veneda. Rapaziada, aqui tá saindo mais barato. Aqui tá saindo no valor de 417 reais. Não tem cupom da loja, mas tem um cupom do AliExpress funcionando. Só que aí é cupom de conta nova também, tá? Aí, realmente, você vai precisar de uma conta nova pra poder utilizar esse cuponzinho aqui, tá? Que mesma coisa, tá? Fete grátis, saindo direto do Brasilzão também. Entreguem até 10 dias. E aí, com o cuponzinho, que é esse cupom aqui, galerinha, ó. Alifan, tá? Cuponzinho Alifan, você consegue pegar a RX 580 no valor de 402 reais, tá? Mais uma vez falando, eu postei também essa oferta aqui no nosso grupo de ofertas, né, cara? Estão tudo bonitinho, tudo recomendado. Cara, a melhor coisa que tem na sua vida é pegar esse grupo de ofertas. Quanto mais você participar do grupo de ofertas, mais você economiza, cara. Tô falando sério. Participe lá, que é bom pra você mesmo. Cara, é totalmente de graça o grupo, velho. Eu não cobro nada pra ninguém participar do grupo. É só você entrar e participar. E você vai ficar por dentro de tudo aí, das melhores ofertas, sempre que aparecerem, tá? Sempre que aparecerem. Além disso, pessoal, tem uma coisa muito interessante, né? Que se você olhar aqui, ó. A gente tem aqui o... Ah, tá escrito aqui em inglês aqui, mas eu vou falar pra vocês aqui, né? A garantia dentro do prazo, né? Se você não receber o produto dentro do prazo aqui de 10 dias, o AliExpress te dá um bônusinho aqui, tá? Vou mostrar aqui pra você, ó. Olha só o que acontece, tá? Serviço de garantia de entrega de prazo do AliExpress garante que o seu pedido seja entregue no máximo, no prazo combinado, né? Verifique os produtos com este selo e leia com atenção os termos e condições. Entrega garantida. Para os produtos com este serviço, o AliExpress garante a entrega do produto dentro do prazo especificado. Cobertura de atraso. Se o seu pedido estiver atrasado, você pode solicitar um cupom de até 1 dólar, que vai dar pouco mais aí de 5 reais, na página de detalhes do seu pedido. Observe que você receberá apenas um cupom por pedido e não por item. Use o uso do cupom. O cupom é válido por 60 dias e é aplicável em todos os pedidos acima de 1 dólar feito no AliExpress, tá, pessoal? Então, assim, passou 10 dias e você ainda não recebeu o seu produto, você vai receber um cupom de 1 dólar para poder usar em qualquer outra compra futura aí no seu AliExpress. E tem a própria proteção do consumidor do AliExpress, que quando vem da China, essa proteção aqui é de 75 dias. Como aqui já está direto do Brasil, é uma proteção de 20 dias. Ou seja, isso aqui, cara, você entender, se o seu produto não chegar em 20 dias, se o seu produto não chegar em 20 dias, você tem o seu reembolso garantido aí pelo AliExpress. Se o seu produto não chegar em 20 dias, você tem o seu reembolso garantido. Por isso que você só abrir a disputinha lá, pronto, bonitinho, gostosinho, você vai receber o seu produto de boa, tá? É que fala tudo mais aqui do que acontece, seu dinheiro de volta em até 15 dias, peça o reembolso, fale com o vendedor, né? Tem que ler aqui tudo direitinho também, pra você saber direitinho. Mas a proteção do consumidor aqui, nesse caso, é isso, tá? Nesse anúncio é isso, tá? 20 dias. Você fez o produto, comprou, sem até 20 dias não chegar, reembolso pra você, né? Você não vai receber o produto, mas você vai pegar o seu reembolso de volta. Legal demais, né? E, se não chegar em até 10 dias, você ainda ganha um cuponzinho de 1 dólar pra poder usar na sua próxima compra aí no AliExpress. É bacana pra caramba. E, pessoal, esses são os primeiros anúncios que estão aparecendo assim, né? De lojas lá da China, vendendo com estoque direto do Brasil. E, cara, né? Com todo esse alvoroço que tem aí, negócio de taxa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, particularmente, acredito que a solução mais viável pras lojas vai ser acontecer isso, né, cara? Começar a vender com estoques diretamente aqui do Brasil. Porque aí, ninguém mais vai ser taxado, né? Porque o produto já vai estar aqui no Brasil mesmo. Talvez, pode ser que aconteça, do produto ficar um pouquinho mais caro, né? Por já estar com estoque aqui. Às vezes, fazer aquele convênio ali com o governo ali, paga uma taxinha ali meio diferenciada. E aí, vai ser repassado pro consumidor, obviamente. Mas não vai ser 60% de taxa, por exemplo, né, cara? Não vai ser 60% de taxa. Não sei a gente ficar aliviado. Não precisa pagar taxa, receber rápido o produto. Então, acho que é isso aí. Tá começando a acontecer. Vai ser o futuro aí do AliExpress aí pra gente aí no Brasil. Eu acredito que vai começar a ser assim. Eu acredito, tá? Eu posso estar enganado? Posso estar. É um achismo meu, né? Estão começando a aparecer esses produtos aqui agora. Isso é um dos primeiros que tá acontecendo isso. Já existe o AliExpress Brasil, né? Produtos de vendedores brasileiros. Isso já existe até há um bom tempo. Mas aqui é um vendedor chinês, cara. Com estoque aqui dentro do Brasil pra gente não ser taxado e receber rápido. Isso é sensacional. Eu acho que eu vejo pela Veneda que isso é um teste que eles estão fazendo. Eles vão ver se vai dar bom, se isso vai dar resultado pra eles. E, cara, se der resultado, isso vai começar a aumentar. Outras lojas vão ver, vão começar a fazer e tudo mais. E, velho, só a gente tem a ganhar com isso. E pra você ganhar e saber o que é bom mesmo é que eu já falei com você, velho. Se inscreva aqui no canal porque aqui a gente tá sempre trazendo as melhores coisas pra você. Sempre. E nos nossos grupos de ofertas também, né, rapaziada? Então vai lá, participe. É isso. Vou nem me alongar demais, não. Vai lá e aproveita a promoção, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Fua!